Olá, começamos o tema da semana de Jin Shinjutsu para os braços, dores, dormências. Vamos ter três dicas importantes para você que está sentindo cansaço, incômodos ou até dormência nas mãos. Uma dica importante que nós do Jin Shinjutsu, assim como também outras filosofias orientais, a gente sabe que no corpo nós temos compensações de um lado e do outro. Muitas vezes, quando a gente tem dor de um lado do corpo, pode significar, na verdade, um desconforto ou desequilíbrio em alguma outra parte do lado oposto do corpo. Então, nós vamos aprender aqui que muitas vezes, quando eu tenho dor no braço direito, pode ser que a minha atenção maior venha, na verdade, do pescoço esquerdo ou do quadril esquerdo. Então, aqui vamos começar com a primeira dica de hoje, de Jin Shinjutsu para o braço, onde a gente vai tocar a lateral toda do pescoço oposto aonde o maior incômodo dos braços e das mãos acontece. Vamos lá? Começaremos para o braço direito, onde você segurará o dedo anular com o dedão e do lado esquerdo. No lado esquerdo, você vai tocar pontos ao longo do seu pescoço na lateral esquerda. Começamos logo abaixo da cabeça, nesse ponto esquerdo, enquanto a mão direita fica segurando o dedo anular. Respire, relaxe. Depois de uns dois minutinhos, a mão escorrega para o centro do seu pescoço, na lateral esquerda. A mão direita continua segurando o dedo anular com o dedão. E então, a mão escorrega mais uma vez agora para a base do seu pescoço do lado esquerdo. Continue a mão direita segurando o dedo anular. Relaxe por uns dois minutos. Por último, a mão fica toda no seu ombro esquerdo, enquanto a mão direita permanece fazendo o anel de anular com o dedão. Repita para o outro lado, invertendo as mãos. Tocando assim o pescoço do lado oposto, onde você segura o dedo da mão, você ajuda muito todo esse desequilíbrio e tensões no ombro. Vamos então agora para a segunda dica sobre braços, tensões e dormências. Bem, um ponto muito bom para a gente usar, vamos continuar tocando os dedos das mãos, mas observe, nós vamos agora tocar o dedo anular e mínimo juntos. E também vamos tocar agora, do mesmo lado que eu seguro os dedos, a parte externa da minha homoplata. Se eu vou com a mão debaixo do cotovelo, eu encontro esse pontinho onde começa o osso e relaxo ali a minha mão. Este ponto de baixo e atrás das axilas é a trava 26, que ajuda a gente a se harmonizar, mas é excelente para os braços relaxarem. Garanto que os seus braços começam agora a relaxar. Lembre sempre de fazer dos dois lados do corpo, mas sempre priorizar mais o lado que está te incomodando. Na terceira dica de hoje, para os braços, nós vamos aprender o primeiro passo de dois fluxos dos órgãos, como a gente diz. Então, na terceira dica, são na verdade dois exercícios diferentes. Vamos lá, então, para o primeiro passo do intestino delgado, que vai ajudar muito a sua parte, principalmente que pega o cotovelo e a parte externa dos dedos e da mão. Vamos iniciar com a mão esquerda, apoiando sobre o ombro esquerdo. Deixe os seus dedos relaxados ali nessa musculatura atrás. E a mão direita irá apoiar no peito direito, acima das mamas. Relaxe nessa postura, apoie os cotovelos numa mesa e fique por uns dois minutinhos sentindo os pontos. Depois, lembre-se de fazer para o lado oposto. Mão direita no ombro direito, relaxado, e mão esquerda no peito esquerdo. Vai ajudar as dormências e todas as tensões que são originadas da parte superior da cabeça, pescoço, maxilar. Agora, vamos para o fluxo do intestino grosso, que também vai ajudar para o seu braço. O primeiro passo desse fluxo, que na verdade é o praticante credenciado, que é o profissional de gente que faria em você. Como você não pode aprender toda a sequência, fazendo esse primeiro passo já vai ajudar muito na parte que pega mais o dedo indicador. Essa parte da mão e o lado mais interno do cotovelo até os ombros. Vamos lá? Você vai usar o seu dedo esquerdo segurando com os dedos da mão direita e depois tudo junto irá para o ombro direito, ou seja, sua mão direita no ombro direito, enquanto o indicador esquerdo também está lá. Fique nessa postura, relaxe e lembre-se de fazer para o outro lado. Muito bem, esse último é um pouquinho mais complicadinho, mas é só você pegar o jeito e como a gente sempre sabe, esta é a arte do Gen Shin Jutsu. O importante é você fazer da forma mais confortável e que você sente que a energia está fluindo. Espero que vocês aproveitem bastante e na semana que vem nós vamos falar sobre ansiedade, que é uma coisa que está acontecendo bastante nesses tempos agora de quarentena e vírus e tantas notícias, mas que também assola a gente em vários momentos da vida. Até mais! Tchau!